Estão circulando nas redes sociais as imagens de mais uma festa, as imagens da festa nas piscinas naturais de uma praia em Passo do Camaragibe. O evento foi realizado com dezenas de pessoas em uma área de proteção ambiental no meio do mar, onde fica um santuário de peixes boi. Veja na reportagem de Beatriz Lacerda. É, que dinheiro do carro do coronavírus. As imagens que circularam pela internet nessa segunda-feira mostram um flagrante de desrespeito ao meio ambiente e as regras de convivência com a Covid-19. Centenas de pessoas participam de uma festa com a presença de jangadas na área de proteção ambiental Costa dos Corais, na Praia do Marceneiro, no município de Passo do Camaragibe, em Alagoas. A região onde existe um santuário dos peixes bois é administrada pelo Instituto Chico Mendes de Preservação da Biodiversidade, o ICMBio, que não autorizou qualquer evento. Esse evento não estava autorizado pelo ICMBio, não existia nenhum tipo de comunicação dos organizadores do evento para a gestão do ICMBio. Então, não era um evento autorizado. E desde ontem, quando nós recebemos essa informação, a equipe entrou em contato com as prefeituras da região para poder confirmar se existia alguma autorização por parte das prefeituras. Então, ali onde é conhecido como Rota Ecológica, nós entramos em contato com as prefeituras de Porto de Pedras, São Miguel dos Milagres e Passo de Camaragibe. E as três prefeituras confirmaram que não existia autorização também por parte deles. Nesta foto, dá para ver que o evento foi padronizado. Os participantes seguravam copos azuis da festa batizada de Jangadei. O presidente do Instituto Biota e conselheiro da APA Costa dos Corais explicou que a festa descumpriu regras de permanência no espaço. Isso quebrando várias regras que estão já escritas e publicadas, tanto no plano de uso público da APA Costa dos Corais, como no plano de manejo. São dois documentos que regram o uso dessa área, desse território. Então, são centenas de pessoas descumprindo regras com vários atores envolvidos. Desde os transportadores, jangadeiros, barqueiros, desde a questão dos organizadores também. Então, tem várias regras sendo quebradas ali, causando danos àquele ambiente. O Ministério Público Federal vai investigar o caso. O MPF informou através de nota que oficiou o IBAMA, o ICMBio e as prefeituras dos municípios que abrangem a APA Costa dos Corais, para ter mais detalhes sobre a realização dessa festa nas piscinas naturais. A realização de eventos com finalidade recreativa são proibidos na área de proteção ambiental. O MPF disse que vai tomar medidas cabíveis e expedir recomendações para evitar danos ao meio ambiente. Na tarde desta terça-feira, os organizadores do evento foram identificados. O ICMBio conseguiu impedir que outra festa parecida acontecesse na Praia do Patacho, no litoral alagoano. Os organizadores já foram identificados, eles vão responder por isso. As multas, elas têm valor variável. Elas podem ir de 500 até 10 mil reais, dependendo da infração. E se for reincidente, se houver problemas da mesma natureza, essa multa pode aumentar ainda mais. Isso atrapalha de forma expressiva a rotina dos peixes bois da região. E também tem a questão da visitação. Então, para os demais visitantes da APA Costa dos Corais, se você chega numa piscina natural e tem uma aglomeração desse tamanho, com certeza não vai ser uma visita agradável e sadia, por ponto de vista do turista. Olha essa imagem aqui. Isso aqui é uma área de proteção ambiental. Um santuário dos peixes bois. Inclusive, a gente trouxe, nessa semana, a interação de pessoas no litoral sul, lá em Coruripe. A interação de pessoas com peixes bois. A gente trouxe ao vivo a orientação do presidente do BIOTA, o Bruno Stefanis, que falou que essa interação não é boa para eles. Porque, infelizmente, tem pessoas que maltratam, pessoas que fazem atrocidades com eles. Não sabem conviver com a natureza. E essa aqui é uma área de proteção, uma área que precisa de uma fiscalização. Não era para acontecer esse tipo de evento. E isso, as pessoas da região sabem muito bem. Quem trabalha lá sabe que é preciso a permissão para todo tipo de ação, principalmente eventos como esse. Então, se não fosse a divulgação nas redes sociais, a repercussão que isso aconteceu e a ação do ICMBio e do BIOTA, iria acontecer mais uma festa no mesmo local. Estava programada outra festa parecida com essa na mesma região. Imagina o prejuízo que isso causa para a natureza. Então, há necessidade de uma fiscalização muito intensa nessas áreas, principalmente nessa época, onde tem mais frequência de turistas, as pessoas vão para festas, vão buscando outros lazeres nessas regiões. Mas isso aqui não é permitido. A gente está falando de um problema ambiental. E isso pode ser considerado também crime. Há possibilidade de multa. E o MPF já está no caso também para... Com os responsáveis buscar mais informações e isso pode ser também considerado um crime ambiental pela região que foi feita a festa dentro do mar com dezenas de pessoas no meio do Santuário dos Peixes Bois. A gente vai continuar acompanhando também a ação agora do Ministério Público Federal.